Mentoplastia, o que é? Para que serve? Bom, a mentoplastia nada mais é que um procedimento puramente estético, ou seja, que não tem um componente funcional associado, que a gente realiza na região do queixo ou na região do mento. É um procedimento para tornar o rosto mais proporcional e harmônico. Então a gente faz um reposicionamento do osso do queixo para frente, nos pacientes que tem o queixo muito pequeno, então dessa forma a gente consegue projetar mais essa região da face. Ou nos pacientes que tem o queixo muito grande, a gente faz um movimento contrário, a gente faz um recuo do mento para deixar o rosto também mais proporcional e harmônico. A mentoplastia, ou seja, a cirurgia estética do queixo, ela pode ser realizada junto com a cirurgia ortognática, como muitas vezes nós realizamos, ou ela pode ser realizada apenas de forma isolada, ou seja, sem estar associada com a cirurgia ortognática e isso acontece na minoria dos casos. Então a mentoplastia é a cirurgia estética, puramente estética do queixo, para tornar o rosto mais proporcional e harmônico. Se você tiver alguma dúvida a respeito de cirurgia ortognática ou de mentoplastia, deixe aqui nos comentários, vai ser um prazer te responder. Um abraço e até mais!